Galerinha, tudo bem com vocês? Nossa, eu tava morrendo de saudade. Tenho certeza que você também tava com muita saudade de mim. Hum, sabia que saudade é um sentimento que faz parte das nossas emoções? Que legal a gente saber disso, sabe por quê? Porque esse mês a nossa série vai falar justamente sobre o quê? Emoções. Penso, logo sinto. Então, você tá preparado pra esse mês aí, tem muita coisa legal. A gente vai aprender como a gente vai poder lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Olha, Jesus, ele sabe muito bem sobre isso, porque ele teve aqui e ele passou por raiva, ele passou por momentos de tristeza, mas em nenhum momento ele fez o quê? Ele pecou. E assim é com a gente também. A gente pode ter todas essas emoções, todos esses sentimentos, mas a gente não pode é pecar. Então, ó, fica ligado. Agora, pra gente começar, vamos fazer o quê? Juntar as nossas mãozinhas, fechar os nossos olhinhos e vamos orar. Senhor, muito obrigada por mais um dia, obrigado pela tua presença. Que esse mês, Senhor, seja um mês cheio do teu amor, cheio, Senhor, das revelações do teu espírito para cada um de nós. Abençoa esse culto, seja conosco e dá-nos a tua presença, Senhor, em todos os nossos dias. Assim, oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém! E agora, aquele momento mais do que é especial, aquele momento que a gente vai, ó, louvar o nosso Deus, levantar da cadeira, arrastar tudo aí no cantinho, bota lá a mesinha pra lá, a cadeira pra cá e vamos louvar o nosso Deus. Vamos lá? Aleluia! Amém! 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 Minha presença preparada para mim Minha presença dos que são contra mim O Seu corpo e o Seu sangue derramou Assim que eu durmo minhas guerras Eu creio que a morte venceu E a voz levantarei em amor pelo que vem Eu creio que a morte venceu E a voz levantarei em amor pelo que vem Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras É assim Assim que eu luto minhas guerras É assim O vale caminha junto a mim É certo, misericórdia e bondade segue em mim É assim que eu luto minhas guerras Eu creio que a morte venceu E a voz levantarei em amor pelo que vem E eu creio que a morte venceu E a voz levantarei em amor pelo que vem É assim que eu creio que a morte venceu É assim que eu luto minhas guerras 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 Parece que eu luto minhas guerras O fogo não me queima Nas águas não vão afundar Pois estás comigo Não estou sozinho Eu estou guardado No esconderijo Não estou sozinho Tu estás com Deus Temer porque Se eu estou Guardado por quem nunca perdeu Batalhar Seu nome é Se eu vagirei Irás ouvir de novo Eu creio em ti E achar o que eu quero Eu creio em ti Não vivo no que vem Vivo no que vem Irás me ouvir de novo Eu creio em ti O fogo não me queima As águas não vão afundar Pois estás com Deus Pois estás com Deus Não estou sozinho Eu estou guardado Eu estou sozinho Eu estou sozinho Eu estou sozinho Eu creio em ti 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 o versículo do mês. E esse mês, ele está lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, e o versículo é o 7. Vai aparecer na sua telinha e você vai ficar atento aí. Combinado? E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7. E aí? Você decorou o versículo? Entendeu tudinho que ele quer dizer? E agora, pra ver se você ficou ligadinho aí nesse versículo, a gente vai tirar aquelas palavrinhas e você aí de casa vai completar. Pode pedir ajuda porque hoje é o primeiro dia, o primeiro episódio, então você pode pedir ajuda, mas ó, fica ligado porque da outra semana eu não vou dar essa chance. Tá legal? Uau! Esse mês, nossa, essa série está mexendo muito com as minhas emoções. Olha, Jesus sabe muito bem o que é ter sentimentos, emoções e tem dias, sabe, que a gente pensa assim Ah, eu tô triste, mas ninguém me entende eu tô zangado mas será que as pessoas vão me entender? Não se preocupa com isso, sabe por quê? O nosso grande amigo o nosso pai, Jesus ele entende tudo isso e sabe perfeitamente e vai nos ajudar a lidar com tudo isso. Você tá preparado pra essa história? Olha, eu trouxe aqui os meus amigos emojis sei que eles vão ficar esse mês todo aí junto com a gente então, se liga agora na história senta no sofá acalma o seu coração e fica ligadinho na história porque ela já vai começar Oi, crianças! Tudo bem? A graça e a paz eu sou a tia Ju e voltei pra mais uma historinha Gente, hoje a gente tá recheada de emoções vim pra cá cheia de amor de alegria, harmonia enfim, tô cheia de amor Gente, mas olha só não existem só as emoções boas e positivas não Ai, sabe quando a gente tem aquela raiva quando a gente de repente sofre um bullying sei lá o mundo é repleto de emoções a gente sente emoções elas realmente existem mas a grande questão é como tratar as nossas emoções e é sobre isso a nossa historinha de hoje sobre especificamente um cara maravilhoso dei 110 likes pra ele o nome do cara é José! Gente, José era um cara muito legal ele era pastor de ovelhas o nome do paizinho dele é Jacó a mãezinha dele, Raquel e ele tinha 11 irmãos quando o José nasceu o paizinho já era um idoso, gente era um velhinho e o que que acontecia? ele amava esse pai os 11 irmãos gostavam mas José tinha um carinho todo especial sabe? aquela coisa ai, vou tratar meu pai com todo amor com todo carinho e Jacó, obviamente tinha também um carinho especial quem é que não gosta de ser tratado com tanto amor, né? gente, só que aconteceu uma coisa na trajetória da vida deles os irmãos começaram a ter muito muito ciúme desse relacionamento porque, ó José e Jacó fechamento unha e carne certo dia o papai Jacó falou assim pô, meu filho é um cara muito legal vou presentear meu filho com uma túnica túnica era uma roupa que o pessoal usava na época uma roupa linda no esquema super fashion e elegante e todo mundo que tinha uma túnica era a representação de que o cara era demais então José ganhou a túnica e nessa que José ganhou a túnica tem um detalhe nessa história José teve um sonho onde ele sonhava que um dia ele seria um grande líder gente, foi a gota d'água pros irmãos sentirem ódio ciúme então um dos irmãos teve uma ideia gente quem tem uma família dessa não precisa de inimigo não teve uma ideia terrível ele falou assim pô, teve uma ideia pra gente acabar com essa historinha do papai com o José eu vou matar ele então tinha um outro lá o mais velho o nome do cara era Rubem falou assim não gente, peraí, peraí vamos pegar mais leve matar um irmão não, né vamos pegar mais leve vamos fazer o seguinte vamos jogar ele num poço quem tirou a roupa dele joga ele no poço então falaram assim vamos jogar no poço nessa aqui eu jogar a cara no poço tava passando uma caravana de comerciantes que ia pro Egito ah, eu tenho uma ideia melhor ainda a gente se livra desse cara a gente leva manda, manda manda esse pessoal levar ele pro Egito ele some de vez e nunca mais perturba ninguém então fizeram isso mas, pera o que a gente vai falar pro papai se a gente chega assim o caçulinha querido dele aí um falou assim deixa comigo eu resolvo essa solução pegaram o José mandaram o José pro Egito e chegaram em casa aí a Jacó lá e aí meus filhos tudo bem? cadê o José? pai, ó queria te falar não mas o José foi comido por uma fera selvagem meu Deus meu filho não, não gente o que eles fizeram com a cabeça do Jacó o idosinho perdeu as estruturas acabaram com a vida do Jacó acabaram olha o que essas emoções horrendas fizeram e ele pensou meu Deus meu filho comido por uma fera selvagem entregaram a túnica ninguém merece né os anos se passaram Jacó sentindo aquela dor eterna sem fim e isso José lá no Egito se tornou o grande governador governador no Egito galera era um cargo abaixo do faraó tempo passou a fome chegou chegou em Canaã chegou no Egito mas o Egito conseguia se sustentar aí Jacó o papaizinho falou assim meus filhos não estamos conseguindo sobreviver vão até lá no Egito e comprem comida aí as peças raras né que aquilo ali não sei nem se é família se pode ser considerado família foi lá chegou no Egito mas pra comprar comida tinha que pedir autorização pra quem? a vida dá voltas pedir autorização para o governador e quem é o governador? José chegou lá José reconheceu os irmãos mas você acha que José sentiu raiva? não gente ele sentiu alegria olha como o cara era bacana mas os irmãos não reconheceram ele não aí José beleza vou vender pra eles mas antes queria saber o seguinte se eles se arrependeram do que fizeram comigo aí José pegou a sacola com alimento e dentro botou alguns objetos de valor e falou assim podem levar mas combinou com os guardas de olharem aquelas sacolas aí quando os guardas foram olhar dentro da sacola do mais novinho tinha objeto de valor aí o guarda vamos prender vocês aí os irmãos chegaram e falaram assim por favor seu governador não faz isso não eu vou contar pra você uma história há muito tempo nós fizemos uma coisa muito errada fizemos nosso pai sentir uma dor horrível de perder um um filho e a gente não quer que ele passe por isso de novo não prende a gente deixa nosso irmão caçulha embora gente ai gente me emocionei de verdade me emocionei a coisa mais linda aconteceu José conseguiu entender que os irmãos tinham se arrependido pessoal olha isso e o perdão o amor de Deus reinou entre eles José correu abraçou os irmãos ele foi reconhecido e ali foi marcado o encontro entre José e Jacó imagina a emoção daquele paizinho em ver que o filho estava vivo e que era um grande governador então gente é isso aí que o perdão sempre prevaleça a emoção existe existe e vem forte então já sabe quando sentir vontade de se vingar quando sentir raiva vontade de se vingar de explodir jogar o mundo pro alto acalma teu coração faz uma oração entre em prece se conecta com Jesus e perdoa porque só ele é a nossa salvação um beijo no teu coração criança até a próxima fui nossa que história foi essa você ficou ligado aí prestou bastante atenção entendeu que Jesus ele pode nos amar de todas as formas entendendo que nós somos falhos que a gente erra que a gente peca que a gente sente raiva que a gente sente alegria que a gente sente vontade de às vezes dar um opa soco no amiguinho não pode hein não pode porque isso não é legal mas olha Jesus nos entende e pra isso ele morreu na cruz pra nos livrar dos nossos pecados você aí de casa já tem esse Jesus no seu coração como Senhor salvador da sua vida não o que você está esperando vamos fazer isso hoje vamos fazer comigo então levanta sua mão e fala pra mim assim tia Sandra eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador e a gente vai fazer essa oração juntinho Senhor Jesus eu te aceito hoje como Senhor e Salvador da minha vida abençoa os meus passos guia-me nos teus caminhos e que cada vez mais Senhor a tua presença seja constante e verdadeira na minha vida enche-me da tua alegria oh Pai cobre-me com o teu amor e que a tua verdade seja aquilo que vai me conduzir nos teus caminhos nos teus passos Senhor eu te agradeço por tudo em nome de Jesus amém se você fez essa oração juntinho comigo levantou a sua mão vai aparecer um telefone aqui na telinha aqui ou aqui ou aqui não interessa onde mas você pode pedir ao papai e a mamãe pra ligar pra gente e falar olha ele aceitou ela aceitou Jesus hoje porque a gente vai querer entrar em contato com você porque esse é um dia muito especial e a gente precisa te dar uns parabéns por isso combinado assim? Fala criançada tudo bem com vocês? Capitão Pão de novo em mais uma hora da missão e você sabe na hora da missão a gente faz três coisas importantes a gente ora para o campus da Irã a gente ora por um país e olha pelas criançadas então hoje a gente vai orar pelo campo de Itabaí um beijão pro pessoal de Itabaí pastora Cris e pastor Ricardo estão lá a gente vai lá domingo num paizinho chamado Nova Zelândia é um país pequeno que é interessante são duas ilhas e tem três lábios é um país muito bacana tem umas coisas muito legais que só tem por lá é um país que tem mais ovelha do que gente sabia disso? é aqueles bichinhos que fazem velho? é tem mais ovelha do que a gente lá lá também tem um negócio legal que não tem poluição e tem duas coisas interessantíssimas o pessoal lá é o povo que mais toma sorvete no mundo e gosta de andar descalço o pessoal vai pra shopping descalço mas tem uma coisa que não é legal lá tem muito pouco cristão e os que tem estão parando de ir à igreja e eu queria então convidar você a orar junto por esse país então vamos orar juntos eu queria então que você fizesse assim junto as suas mãozinhas e a gente vai orar pelo Itabaí pela pastora Cris pelo pastor Ricardo vamos orar pela Nova Zelândia e vamos orar também pelas crianças vamos juntos Senhor muito obrigado pelos nossos pais muito obrigado Senhor pela nossa escola muito obrigado pela nossa igreja muito obrigado pelo Chico do Quis muito obrigado por tudo que você tem nos dado eu quero colocar Senhor Itabaí pastora Cris pastor Ricardo em tuas mãos pedir a tua bênção sobre essa igreja sobre as crianças de lá que tu esteja Deus abençoe muito 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 a Ilã de Itabaí quero também colocar esse país Senhor chamado Nova Zelândia Senhor fortalece o coração daqueles irmãos que estão lá para eles não desistirem da fé pelo contrário para eles irem para a igreja levarem seus filhos falarem de Jesus é um país tão bonito com tanta coisa legal Senhor mas eles precisam muito Senhor ser fortalecidos na fé deles ajuda eles e eu quero colocar também Senhor cada criança cada família que está ouvindo Senhor em tuas mãos ajuda Senhor ajuda na escola ajuda em casa ajuda os pais as mães os avós os avôs as tias Senhor que essa casa seja uma benção eu quero colocar essas crianças e suas famílias em tuas mãos em nome de Jesus amém e amém muito bem criançada você sabe né tem sempre uma missão no final e a missão de hoje é a seguinte você vai pedir para o seu papai pegar esse linkzinho do clube online e mandar para um amigo seu um não né manda para um montão de amigo seu beleza vai fazer isso hoje hoje vai falar pai manda esse link para os meus amigos tal tal ah mas eles não têm celular manda para o pai dele não tem problema beleza ó um beijo e ó que saudade missão cumprida até a próxima ai galerinha assim como o emoji que está aqui tristinho eu também fiquei um pouco tristinha mas é passageiro sabe por quê? está acabando hoje mas tem muito mais um mês só está começando e tem muita coisa boa vindo por aí então ó não fica triste fica ligado compartilha os nossos vídeos curte aí espalha para geral porque o nosso Aikido está demais e agora para encerrar a gente também tem que fazer o quê? agradecer ao nosso Deus por tudo que ele fez hoje vamos juntar as nossas mãozinhas fechou os olhinhos e vamos falar com o nosso pai Senhor muito obrigada pai por mais um dia por esse culto maravilhoso por tudo que aprendemos aqui porque sabemos que tu estás conosco tu tens o controle Senhor das nossas vidas pai obrigado por tudo que sentimos pelas nossas emoções por tudo aquilo que tu fazes por cada um de nós abençoa cada criança cada família e que seja uma semana cheia da tua presença essa é a nossa oração te agradecemos em nome de Jesus amém galerinha ó fica ligado não perde nenhum episódio porque está muito legal beijo ó ó Transcrição e Legendas Pedro Negri